Vem cá meu parceiro, você já pegou o Uber compartilhado? Rapaz, peguei um essa semana aqui, laranjada, eu entrei com meu pai, vou lhe contar Quando chegou na San Martim aqui, veio o cara que tava compartilhando o Uber comigo, tá ligado? Só que ele entrou e já me deu uma olhada diferente Na olhada dele eu percebi que ele era tchanga, é, gostava de um rocambole E quando chegou na calçada, a mulher mandou uma mensagem no meu WhatsApp assim Amor, o gás acabou e o feijão não terminou de cozinhar Aí eu já fiquei nervoso porque eu tava limpo Automaticamente parecendo coisa do destino, um cidadão que tinha entrado no Uber também Puxou uma nota de senha, rapaz, um peixe, eu fiquei todo me tremendo E ele fez um sinal diferente que eu não entendi direito, ó Eu fiquei nervoso e isso, o motorista do Uber dando risada e olhando pelo retrovisor Eu falei, rapaz, isso aqui é alguma trama móia, ou eu tô em alguma pegadinha Eu só sei, meu pai, que eu cheguei em casa, comprei meu bujão de gás E terminei de cozinhar meu feijão e depois eu bagacei, vou pai Tchau, tchau Tchau, tchau